Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, aquele programinha diário, ou quase diário, onde a gente pega um assunto e dá uma devagada sobre ele. A gente tá liberado pra viajar no assunto, tá gente? E hoje, eu imaginei falar nos tipos de incorporação. Então, o que vocês entendem sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Vamos falar de incorporação consciente, semiconsciente e inconsciente? É muito simples. Isso eu tô falando, tudo o que eu vou falar é tudo dentro da Umbanda, tá? Por quê? Porque a comunicação lá no Espiritismo é totalmente diferente, né? Lá, o médium fica medianizado, né? Pra ele ter a psicofonia ou a psicografia. Na Umbanda, existe de fato o acoplamento áurico total, que é o processo pelo qual se dá a incorporação, né? Bom, a incorporação consciente é aquela que todo médium, ou a grande maioria do médium, acha que tem. É onde você sabe o que tá acontecendo, é onde você tá acompanhando todo o processo. Muitas vezes, é onde você pode se questionar se é você ou se é o guia. A incorporação plenamente consciente é muito mais comum nos médiums que estão começando. Estão desenvolvendo. Por quê? Porque não existe ainda aquela afinidade com a entidade. Ainda é um processo que vai se ganhando. A máquina vai sendo azeitada pra receber a luz do guia. A entidade vai te preparando pra que ele possa colocar o máximo de luz em você. Lembrando que se você colocar toda a luz que ele tem, você desencarna, porque é outro nível, né? A força da entidade. Conforme o tempo vai passando, e você vai trabalhando mediunicamente, você vai se entregando pra sua entidade, não existe uma receita de bolo. É viver, é se entregar, é se permitir, e é vivenciar essa situação toda. Conforme o tempo vai passando, esse acoplamento vai ficando mais harmônico. Você começa a entender melhor a tua entidade, e ela entender melhor você. O casamento acaba ficando mais perfeito, a conexão acaba ficando melhor. Manja? Dito isso, todo médium que se julga consciente, na realidade, ele é semiconsciente. Por quê? A tua entidade já vem, já trabalha, já dá conselhos, já descarrega, já faz o que tem que fazer. E já é uma coisa assim, já funciona, então é orgânico, já está fácil disso acontecer. E nessa hora, o médium, por mais que ele pense que ele sabe tudo, que ele veja tudo, que ele acompanha tudo, muitas das coisas que acontecem, ele não tem a menor ideia que aconteceu. Inclusive, nos conselhos, muitas vezes ele não lembra para quem que a entidade falou tal coisa, ele não lembra se tal pessoa passou, e isso por quê? Porque não tem necessidade de você saber todos esses detalhes, todos esses meandres do que aconteceu. Quando isso ocorre, muitas vezes, o médium, a ficha dele nem cai, ele nem percebe, mas é muito comum. Tem um, que é um exemplo bobo, mas eu vou, pede para alguém filmar o teu dia de trabalho em um terreiro. Pede para alguém filmar desde a hora que a tua entidade chega, está trabalhando, está girando, está descarregando, o que quer que seja, até a hora que ela vai embora. E depois você assiste. Eu tenho certeza absoluta que vai ter muita coisa lá que você vai falar, nossa, eu não fiz isso, não recordo disso. Não, muita coisa. E isso é mágico. E tem a incorporação inconsciente, que era aquela que antigamente e ainda hoje, muitos médiums acham que o médium é poderoso se ele for inconsciente, se ele não souber nada. E ainda acham que é bonito falar, nossa, quando chega eu não vejo nada, eu não sei, parece que eu durmo, eu saio do corpo. Para, né? Você quer coisa mais enriquecedora do que você participar de forma passiva, mas participar de uma consulta? Você quer coisa mais enriquecedora do que você ver a tua entidade trabalhando? A forma como ela molda uma solução para aquele problema que se apresenta para ele? A forma como ele te mostra que, independente do problema, tudo sempre tem uma solução? Pior ainda, aquele médium que fala que em algumas linhas ele é inconsciente e outras não. Então, nossa, se eu incorporo com um cigano, eu não vejo nada. Eu dormi mesmo, não sei de nada, mas com um caboclo eu vejo tudo. Pois é. Complicado. A incorporação inconsciente, ela se fazia necessária no começo da Umbanda, tá? Por quê? Vamos contextualizar. A Umbanda nasceu no Rio de Janeiro no começo do século passado. Mais precisamente, em 1908, quando ela foi fundada ou anunciada, chame como quiser. Você imagina, naquela época, onde todo mundo usava o dia inteiro o seu terninho, andava retinho. Você ia se permitir chegar num terreiro e bradar com um caboclo? Andar como um preto velho? Falar daquela forminha humilde do preto velho? Ninguém ia aceitar aquilo. E a comunicação não seria plena. Além disso, ninguém sabia o que era a Umbanda. Então, a entidade tinha que dominar por completo o médium para conseguir transmitir as mensagens daquela religião então embrionária. É muito simples. Hoje em dia, a gente já sabe, o astral já nos mostra, que a incorporação inconsciente, primeiro, não se faz mais necessária. Segundo, existem médium inconsciente? Existem poucos, mas existem. Eu conheci uma médium inconsciente. A minha avó tinha a inconsciência completa. Era como se ela dormisse. Lembrando que em nenhuma das incorporações o teu espírito sai do corpo, tá? É óbvio isso. Só que hoje não tem mais essa necessidade da inconsciência. E posso falar, eu não sei, claro, é sempre o astral que decide, mas eu não sei se eu ia, se eu gostaria de ser um médium inconsciente. Dormir quando começa a sessão e acordar quando acaba. Pô, eu amo tanto estar no terreiro. Você acha que eu não quero estar lá vendo, participando? Seja como for, que seja participada no facilidade com a minha entidade. É ela que comanda. Mas eu tenho momentos ali. Eu participo, eu converso com a minha entidade. Ela me responde. Compreende, meu irmão? Compreende, minha irmã? Como funciona? Então, só pra gente resumir. A incorporação plenamente consciente. É a do início. Todo mundo já passou por isso. É uma fase onde você, meu irmão, pode ter muita, muita, muita dúvida. Se é você, se é o guia, pode cair no desânimo você. Então, meu irmão, em caso de dúvidas, consulte o seu dirigente, consulte o seu sacerdote. Senta com ele e pergunta. Não tenha receio de chegar a ele. Não tenha receio ou medo de perguntar alguma coisa. Tenha certeza que esse teu dirigente já passou pela mesmíssima situação lá no começo. Ok? Então, não se desanime por isso. Vou sempre falar. É o guia. Deixa ele agir. Por mais que você esteja sentindo totalmente o teu corpo. Por mais que você esteja sentindo totalmente os teus pensamentos. Nessa hora, se controle em que sentido? Converse com a tua entidade. Meu pai, minha mãe, me entrego na tua luz. Faça o que trabalhe como o senhor, a senhora achar melhor. Eu estou aqui para ser um instrumento da prática da caridade do senhor ou da senhora. Me entrego na tua luz. Só isso. Vai rezando. Não vai pensando bobagem. Não fica olhando. Nossa, olha ali. Olha, nossa, caiu no chão. Puxa vida, olha a defumação. Não, não pensa isso. Entra em concentração. Entra em vibração. Então, eleva os teus pensamentos e deixa a tua entidade agir. Tenha certeza que ela está ali agindo com você. Ok? Mas em dúvidas, consulte o seu dirigente. Conforme esse momento vai passando, você vai criando mais afinidade com a tua entidade e ela com você. Tudo isso vai mudando. Ela já chega, ela já faz o que ela tem que fazer. Ela já entende melhor. Ela, quando eu digo, ela trabalha melhor em você. Porque a entidade não precisa entender nada, porque ela já entende tudo. A entidade já sabe como proceder com você, onde agir, onde não agir. Você já sabe mais ou menos como ela gosta de agir ou deixar de agir. Então, fica uma coisa mais fácil. E na hora que entra dessa forma mais harmônica, essa incorporação, que ela se transforma naturalmente. Não tem um rito, um processo. Não. Que transforma a incorporação de consciente para semi-consciente. É um processo normal. Super normal. E a inconsciência, que hoje em dia é raríssimo, e tende a deixar de existir pela não necessidade dessa modalidade de incorporação. Entendeu, gente? Bom, é isso que eu queria falar. Dúvidas, sugestões, críticas, deixa teu comentário. Se inscreve nos canais, que eu vou deixar no link na descrição desse vídeo. Paulo Ludogeiro, Adélio de Simões, Beto Angeli. Lá no Facebook, curte a página Falando de Umbanda. Para Sempre Umbanda. Umbanda Só Umbanda. Umbanda T7. Curte, gente. Acompanha. Tem muita coisa boa que vai aparecer lá. Muita matéria, muito e-book gratuito que você pode baixar lá no Para Sempre Umbanda. Baixa, são textos interessantes. Pelo menos te fazem refletir um pouquinho. E muito curso bom hoje lá na plataforma do Para Sempre Umbanda. Muito curso bom chegando lá na plataforma do Para Sempre Umbanda. Então é isso, gente. A gente, somos médiums, somos pessoas, somos sacerdotes, assim como todos vocês. Não temos nada de diferente. A gente só se propôs a gravar aqui alguns vídeos, expor, dar a tapa, dar a cara a tapa. Mas as mesmas dúvidas que você tem hoje, a gente também já teve no passado. Continuamos tendo muitas dúvidas. Não somos e nem queremos ser os donos da verdade. Então, meu irmão, dúvida, crítica, sugestão, fica à vontade. Deixa teu comentário no vídeo. Entre em contato com a gente. Que a gente, dentro das nossas limitadas possibilidades, a gente busca junto nos ajudar. Ok? Então, bom dia a todos. Meu saravá, meu axé. E um abração.